O que porra é essa, mano? Que isso, mano? Oxê! Começando mais um vídeo com vocês já nessa quinta-feira, mano. O que que tá dando aqui, véi? Que parada é essa, mano? Cadê, 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 cadê? Cabeça de porra. Calma aí, calma aí. O mandioca foi amassar a mandioca. Caralho, que parada é essa, tio? Mano, essas paradas da ponta da sombrinha aí, traz raio, véi. É pontudo, sai daí, seu burro. Sai, sai, sai daí, sai daí, mano. Eita, caralho, deixa aquele like e já se inscreveu no canal. Mano, senhora. Tempestade de verão, tempestade de verão. Tempestade de verão aí, ó. Cuidado aí, guardar os produtos, guardar os produtos, hein. Se molhar o produto aí, já era, hein, mano. Quem deu escova aí, cuidado com a molha do cabelo aí, hein. Vai afogar o mandioca aí, pô. Não, não, chuva é bom pra mandioca, deixa aí, mano. Ô, BH, BH, tá crescendo muita mandioca aí? Cadê a missão, já, ué? Eita, caralho. Ó, mas engraçado, tá dando uns relâmpos, mas não tem que ter nuvem, não, véi. Ah, não sei, véi. É aquecimento... Caralho, isso aí é aquecimento do nível extreme, véi. Não, não, tô com medo aí de estragar os produtos aí, véi. Ó, 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 ó. Que isso, parece uma bomba atômica, véi. Ih, ih. Eita, porra, véi. Que que é isso, mano? Caralho, que chuva é essa, véi. Que isso, que isso, que isso, mano? Aqui na Marquise, aqui, eu tomo mais dez anos já. Que isso, não, eu tomo banho todo sábado, filho. Vem, de ser louco, não. Cadê? Para aí, para aí. Para aí, para aí. Caralho, ó, BH, deixa de ser trouxa, porra. Fica aí, quieto, mano. Porra. Sai. Sai, tirão. Sai, tiozão. Sai, tiozão. Sai, tiozão. Ai, filha da... Que desgrama. Vai, 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 vai. Deixa, deixa, deixa. Deixa ele se bater. Tá bom, bate. Tá dando porrada ali, tá dando porradeiro lá, dando porradeiro. Que isso? Vamos matar essa peste aqui, calma. Vamos matar essa peste aqui. Não, 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 não. Não, acabou, 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 mano. Você mereceu a porrada, acabou. Que que é isso, velho? Que isso? Olha o Chaplin aqui, velho. Oi, Chaplin. Tá de boa, mano? Tá parecendo um gelo, mano. Essa porra, essa chuva. O que eu tô falando, ontem, ontem começou assim, pô. Sério? Começou assim? Começou assim, começou assim. Seu nada, o bagulho piorou, que ela tá enérmio. Não entendi nada. Ó, tira, tira, tira. Tira o que, mano? Tiro? Tiro, tiro. Tira ali logo, velho, destranca. Bora, bora, bora. Olha lá o raio, mano. Caralho, velho. Olha os raios pegando, mano. Turing, turing, phone flying. Vou ficar gravando aqui porque nunca dá chuva, mano. Cuidado, cuidado. Vai lá, mamador. Cuidado da cair aí, mamador. Foi mal pelo soco aí, mano. Era pra ter acertado o seu olho. Polícia na frente da favela. Polícia na frente da favela aí. Deixa ele, deixa ele. O que é isso, mano? Olha pro céu aí, mano. O que é isso? O que é isso? Nevando. Caralho, esse bagulho aí. Eita, porra, nevando. Que porra, não é essa, velho? É, caralho. É, eclipse esse bagulho aí. Que isso, mano? Olha a neve, olha a neve. Oi, oi. Guarda tudo que tiver aí, mano. Polícia aí, volta aí. Olha que eles estão querendo entrar. Outra viatura ainda, velho. Eita. Olha a neve, olha a neve, olha a neve. Ó, tá cercando aí, eu acho. Fica esperto, hein. Caralho, mano. A gente tá aqui dentro daquela... Víde de ontem, guys. Calma aí. Oxi. Caralho, aí quebrou, hein, mano. Papai Noel tá chegando, hein. Cuidado, porque vai te passar o saco. Você já passou em você aí já? Já passou por aí? Sim. Então, tiro aquele perto da favela, hein, mano. Aqui na esquerda aqui, ó. Cadê? Ele tá dando tiro na favela, tiozão. Cadê? Cadê quem tá dando tiro? Onde é o tiro? Onde é o tiro? Eu tiro em algum lugar aí, mano. Ali, ali, perto da favela ali, ó. Ali na esquerda. Ali mesmo, ó. Pé da favela aí na esquerda aí, hein. Aham. Você não tem como pegar bolinho de neve, não, Zé? Isso, deve ter fugido... Alguém deve tentar dar fuga e se pegar ali. Fica de olho, fica de olho, fica de olho. Ou também se os caras entrar pra favela, os caras ficam alto. Tem essa ali também. Vai, 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 vai. Só dá uma olhada só, tiozão. Cadê? Cadê a câmera? Cadê a câmera? Caralho, tem até neve, tiozão. Olha lá, olha lá. Deu, 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 deu. Ih, estão apontando arma lá. Pegaram o cara, pegaram o cara, pegaram o cara. Tem um cara de chapéu, mano. Será que é um entregador de arma? Tá parecendo um cara de arma e os caras das armas, mano. Nossa, parece mesmo, Zé. E a polícia parece que você tá entrando ali, hein, mano. Tá, não, tá, não. Eu não é doida, não. Eu não é doida, não. Eles estão apontando pro esgoto. Eles estão apontando aqui na interdinha da favela. Então eles estão indo aí pra conferir, tá? Olha aí, cuidado. Vocês entrar aí, fodeu. Deixa entrar, só não ficar com nada. Deixa eles olhar aí, mano. Cara, é que... Olha o Papai Noel, o Papai Noel entregando os presentes aqui, aqui, aqui embaixo. Que isso, que isso, que isso? Aonde? O Papai Noel tá entregando os presentes aqui, ó. Ah, mano. Tá sem rina, tá sem rina. O Papai Noel de pão, tido, caralho. Tá apresentando dos viados aí pra puxar o trenó. O BH foi pro hospital, velho, pra ajudar. Cadê os viados. Fala aí, fala aí, fala aí. O Papai Noel tá precisando de viado aqui pra... Veado, tá ligado? É, mas puxar os filhos aí, ô, seu Zé Ruela. Ué, você falou que é meu filho, porra. Então é tu mesmo, né não? Não, sou seu filho agora, mas não. Tá de boa, tá de boa. Sai de cima aí, porra. Aí você tá metendo um louco, né? Não tem doutor, mano. Fazendo o dedo em cima da parada onde que a gente vai, velho. Calma aí, calma aí. Eu sou bandido, porra. Tá, mas você vai entregar onde que fica as paradas? Ficar em cima? Que porra é essa, mano? Um neco de neve andando aí. Que que é esse cara? Caralho, velho. Que que é esse trouxa aí, mano? Sei lá, mano. Esse é o IP no mínimo. Deixa eu ver se o cara tá ali do chapéu, mano. Que que é? Que que deu aí, mano? Você que trouxe a polícia pra cá, irmão? Ih, não. Faz tempo que dentro já. Entendi, entendi. Que que é? Tem uma cangou branca travando a entrada ali. Eu acho que é tudo sim ou sim. Mano, é foda esse Samu que não fica em serviço e tá com a carteira assinada, velho. Não tem como. Papai Noel, Papai Noel. Opa. Me dá um presente. Você já ganhou presente? Eu ainda não ganhei presente, Papai Noel. Não. Foi um cara bem educado. Nunca fiz nada com ninguém, entendeu? Sim. Foi um bom menino hoje, então. Fui um bom menino sempre, doutor. Ah, e... O senhor vai me dar um presente, doutor? Vou, vou. Ó, tá caindo neves, doutor. Neves, neves. E vai derreter a neve, doutor. Também quero um presente. Ixi. Qual é o seu... Essa parte aí? O meu é que vai do Egito, vem pro Júpiter, aquele que não tem como ser rastreável, tudo debaixo do túnel, debaixo do trem e passa por quatro viadutos. É o número dois, doutor. É, tem que ser aqueles que tem vários pontes, né? Vários bloqueios, tá ligado? Que ninguém consegue acessar. Sim, né? Como é que é? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Esse aqui é o bom papai noel. É esse aqui. Muito obrigado, papai noel. Bom trabalho pro senhor. Caramba, eu não acredito em papai noel não, mas acabei de ganhar 10 mil, velho. Eu ganhei também. Papai noel me deu 10 mil, velho. Ah, hoje, foi ele. Ele tá aqui perto do bar, dando presente, velho. Ah, não, já vou ter que ir. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vira a reina dele, porra. Vai te dar chicotada. Tá, ideia? Tá, não. Ah, caramba. Eu ganhei 10 mil de boa, papai noel, velho. Aí, eu falei, mano. Só de você não fazer nada de errado, mano. Lógico que ele não sabe, né, mano. Ele é um trouxa, né? Porque eu já fiz um monte de coisa de errado, mano. Nunca faça nada que eu faça ali, tá ligado? Eu ganho de guardar um presente pra mim aí também, pô. Olha só, dá pra quem foi bom garoto durante todo esse tempo. Eu vou ficar tranquilo que eu vou deixar um peru cheinho lá pra você. O BH falou que ele tem um presente lá pro BH, lá. Você foi o garotinho dele ou... Uma mandioca cozida lá pro seu BH. Tá te esperando lá pra te dar lá. Manda eu xuxar no lombo esse presente, tio. Mano, eu vou desmaiar, mano. Eu vou desmaiar, mano. Você tá no hospital e vai desmaiar, velho. Deita na cama aí, caralho. Vai se trouxa, mano. Caraca, eu vou dar um cortezinho aqui e já volto com você, mano. Olha essa neve do caralho dentro da favela, velho. Nevando na favela, velho. Calma aí, já dá um cortezinho aqui, mano. Vocês nunca viram uma favela com neve, é essa daí. Vamos ver como é que tá o campo? Cadê, cadê, cadê? Vamos ver como é que tá o campo, velho. O campo deve tá muito top, mano. Deixa eu pegar uma moto dessa aqui. Fala aí, irmão. Tem que depois você conseguir arrumar uma blusa dessa pra mim, tio. Arrumar o quê? Uma blusa dessa pra mim. Olha, mano. Você fala pra pegar uma blusa aí, mano. Blusa de graça, tio. Não é, mano. Só cuidado aí, pô. Mas você não é Dubai, irmão. Você tem que tá com uniforme, pô. Ah, mas eu falo assim. No horário vago, né? Pra representar um beijo aqui. Ué, mano. Parece que tá com algema aí, tio. Ah, então. O policial me abordou lá. Eu sou novo aqui, sabe? Aí, sem querer, eu fiz isso pra ele, ó. Aí, ele... Te prendeu, né? Pô, aí é osso, né? Aí é osso. Ela tá de bolsa. Os parceiros tá chegando aí, ó. Cuidado aí. Tá, tá. Se quiser de comida, é só me falar. Demorou, demorou. Os caras aí tá com essa comida aí, ó. Os pinóquios aí. Aí, olha aí, mano. Que massa. Ó, o campo aqui tá massa em fazer boneco de neve, velho. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo. Os caras da máfia daqui a cinco minutos estão aí. Estão aí no campo, pousando. Ah, tá. Vai trazer a Azuzi? Não, eles já... Trinta mil pra pousar no meu campo aí. Já tô avisando. Se não pagar, vou dar tiro. É, seu tema, amador. Cala a boca, irmão. Respeito. Ih, tomou injeção. Você viu? Tomou injeçãozinha na bunda, ó. Cadê? Cadê? Cheguei, cheguei. Cadê o 6? Olha o boneco de neve andando aqui, mano. Ó, guys. Deixa eu dizer um bagulho pra vocês aqui. Tem um cara aqui que tá perto dos cozinheiros aqui. Ele tá dizendo que foi receber um chamado e que tá tendo uma ação no banco. Que ponta é essa? Ué, 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 ué. Sério? Isso que foi? Quem foi? Pega aí, pega ele. Segura ele, segura ele. Segura. Nossa. Eu tô com o Gema. Cadê? Tá de águas vermelhas, de águas vermelhas. Pega, segura ele, segura ele. Faltar o Gema. Nossa senhora. Aí foi uma delícia, hein. Aí ele entregou, né? Aí ele se entregou, né? Já era, se entregou, irmão. Cara, só que recebe quem é esse estoque aí, quem é policial. Peguei, peguei. Opa, ô. Esse cara aí. O fatal de amanhã, ele tá no barilha? Faz a mesma coisa em mim aqui, só pra ver se você consegue tirar... Cadê o cara? Cadê o cara? Eu não dou um chute. Qual que é o seu nome, irmão? Eu sou Alex Salve. Alex Salve. Repete pra mim o que você falou aqui, perto de todo mundo. Eu sou o Samu. Quero vender a casa pro mano ali, aí vocês vão registrar. Tá, mas fala o que você ouviu no rádio. Ouviu no rádio? É, você falou em voz alta. E como é que você ouviu isso aí, cal? Como é que você ouviu essa cal que tá tendo ação da polícia aí? Não, que eu sou o Samu, pô. O cara é o Samu, irmão? Sou. Vocês querem ver, mano? Vocês querem ver? Ele é Samu. O que eles tão falando no rádio, mano? O que eles tão falando no rádio? Não, pô. Então, é que teve ação lá no Banco 6 e eles tavam chamando a gente. Ah, ué. Banco 6? Mas tu não tá nem de serviço, os caras tão te chamando. Que porra, acho que eu não entendo nada, velho. Não, que eu tô no rádio. Tem uma coisa errada aí que não tá certa, hein. Tá metendo louca, hein, mano. Não, você quer ver? Eu vou lá, eu puxo lá, mano. Ô, irmão, esse cara é o quê? Você tem certeza que ele não é policial, irmão? Não, a gente foi buscar ele lá no... Absoluta? Mas eu tenho casa, senhor. É, mano. O que ele tá indo trabalhar lá e tá metendo... O que ele tá indo? É. Oxe, não, não. O que ele tá indo lá? O que ele tá indo lá? Ele tá me estressando já, hein, tio. Desenrola, desenrola. Quem, quem? Quem, quem? Tá ligado? Como é que você vai me provar que você é médico mesmo? Me fala. Você quer ir lá no... Eu posso te dar tratamento. Você faz remoção de membro? Não, não. Eu sou só paramédico. Entendi. Você sabe culturar o saco de volta no lugar, mano? Pra não cair? Não sei, sei. Então, esse rapaz aqui, ele tava preocupado que ele não viu o saco do Papai Noel. Então, tá de boa, tá de boa, irmão. Vocês fazem exame de DNA lá? Vamos fazer o seguinte, só vira de costas, deixa eu te dar uma revistada aí, só pra ver o que você tem aí. Ok, eu tenho uma faca, senhor. Aqui, eu sou parado. Você vira da facada de nós? Não. Não, não. Ah, a primeira coisa que eu vi aqui, olha só. A primeira coisa que eu vi, sabe o que eu vi aqui nas coisas dele? Coxinha. Coxinha, mano. Coxinha, a primeira coisa, mano. Tá metendo louco, hein, mano. Aí, mano, tô estressando, porque eu confio da bexiga aqui, viu, velho. Diz os caras ali que conhecem o cara. Eu acho que eu vou... Vou liberar, mano. Pode chegar esse cara médico mesmo, mas tá estranho. Ele pode ouvir, tá ligado? Alguém chamar ele, ó. Vai lá, ajuda. Os caras falaram que é, né, mano? É, os caras falaram que é, vamos mandar a cota, velho. Então, se dá alguma coisa, é eles que falaram. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, tira o gema dele. Vou pegar lá o salão. Não, pode tirar o gema aí. E você trouxe ele pra quê? Que ele vai trabalhar aqui? Não, é porque ele vendeu a casa pra gente. Eu quero vender a casa pro cara aí. Aí eu posso você fazer então. Entendi, entendi, entendi. Vai dar um jeito com os caras aí então, tá de boa. Ô, Vitinho, você consegue vir aqui namorar? Que os caras estão achando que eu sou policial. Se esse código aí for pra vir 35 policial, dá ruim, mano. Não, 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 não. Vai dar ruim, mano. Vai dar um batalhão ali. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada, tio. Tá de boa, vou dar uma olhada ali de cima, hein. Que isso? Aquele cara ali é Samu, não é policial não. Tá de boa, velho. O cara tá metendo louco. Deixa eu dar um cortezinho aqui, gente. A gente vai ficar nesse negócio o tempo todo, velho. Já volto com vocês, mano. Vamos ver se esse carro é bom na neve, mano. Bora. Ô, 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 caiu! Vai atacar do caralho, tiozão. Tá metendo louco, porra. Nunca vi o cara vai ficar dentro de carro, porra. Também você é besta, né, porra. Ó, vi que bateu meu carro aí, porra. Bati não, bati não. Bateu não, bateu não. Eita, porra. Não, não, não. Vou voltar por aqui que eu não quero, né. Caralho, ele escorrega muito, mano, na neve, velho. Ó. Então. Ô, doidão, cuidado aí, caralho. Porra. Você tá de traseira, tá aí, não? Sai muito, sai muito, ó. Ó, ó, eita, caralho, eita, porra. Foi sem querer. Foi mal. Nossa, eu tô arranhando o carro do cara todo, mano. Calma de calma aí, velho. Eu vou passar aqui, tem que sair no drift. Eita, caralho. Ei, ela é parada aqui, mano. O que eu posso fazer, velho? É parada, né, Zé? Aí, aí, aí. Tá nada, nada, não. Bati não, bati não. Eita, galera. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, batida. Tá de boa, tá de boa. Tá inteirinho o carro, porra. Tá metendo louco. Claro, porra. Isso aí foi a neve, foi a neve, foi a neve. Foi a neve. Fala aí. É só uma parada que você tá esquecendo, mano. O que? É o bagulho aqui da favela, né, mano. Organizar o bagulho dos... Como é que fala, velho? Dos carros, né, velho? Dos carros, né, fogueteiros, essas paradas que você esquece. É, é por isso que eu tô fazendo esses testes, mano. Eu não sei qual o nível de cabaço que vocês são. Aí eu tenho que... Tá ligado? Eu tô medindo, irmão. Eu tô medindo quem é quem. Daqui uma, duas semanas, vocês vão saber quem é quem aí na fila, pra ficar de boa. Caralho, velho. Aí é o carro, hein, mano. Tá, porra, velho. Tu não sabe nem hackear o bagulho, mano. Não, deixa esse cara não, que ele é idiota. Deixa não, deixa não. Vai estragar, mano. Sai, 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 mano. Sai, tio. Não, humilde, não, humilde. Caralho, que carrão, velho. Estrega aqui, Aipim, velho. Não, não, não. Deixa não, deixa não, deixa não. Eu paro. Deixa não, deixa não, deixa não. Deixa... Deixa quem sabe, deixa quem sabe. Só um segundinho. Deixa quem sabe, sai. Bora, bora nós dois. Bora, então. Calma aí, só deixa quem sabe aqui. Só mostrar pra ele como é que é. Cadê, cadê? Tem uma buzinada aí. Aí, mano, não buzina não, velho. Tá, tá. Imagina, buzina, buzina. Tá de boa, tá de boa. Não, não, não. Vou buzinar não. Vou falar que não é pra buzinar não. Buzina na B. Buzina na B. Não, não, não. Vai na B. Me dá ali pro carro patino, hein, velho. Tá de boa, tá de boa. Tem nada de errada aí não, né? Tem não, tem não. Porque a polícia passa aqui direto. De boa, de boa. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Não, B. Não, B. Cara, aqui embaixo, que é B. Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá dando tiro, tá dando tiro. Aonde tá dando tiro? Eu corri, eu desci no carro. Quem tá dando tiro, mano? Os caras tão metendo louco, mano. O cara é idiota, mano. Eu dei tirar a massa por causa da polícia. Que moleque mamador burro. Cara, aí, me busca aqui, me busca aqui, ó. Aqui, aqui. Caralho, velho. Que carro doido é esse, mano? Mano, que porra de carro é esse, velho? Volta aí, volta aí. Ah, já arrancada, porra. Que isso, mano? Não, e pior que eu não bati, mano. O idiota aqui, ele desceu do carro e bateu a porta na parede, mano. Mentira, mentira. Foi, foi ele, foi ele, mano. Foi ele que bateu, esse bicho. Foi ele. Não foi eu, não foi eu. Eu fui reto, mano. Se não tivesse sido você, você vai me dar uma mamada, então? Dó uma mamada. Se for eu, eu dou uma mamada. Pode ir. Eita, você pode dar já. Você sabe que não foi, mano. Parar de dar uma mamada aí. Sabe que não foi. Havia um carro de frente aqui, igual um idiota. Ô, mano, o esquema era nós ir pra rua aí e ganhar dinheiro dos trouxas desse carro aí, velho. Nossa. Arrancada, né? Exatamente. Exatamente. Caramba, que carro doido, tio. Só ir lá pro aeroporto. Chama os caras pro aeroporto. Sente aí, como é que é o carro, BH. Vai lá. Vai, vai. Vai, idiota. Vai na frente aí. Passa pela frente. Ah, não, mano. Não, não, velho. Não faz isso, não. Não, não. Isso aqui, ele que tá sumindo. Olha como é que tá seu carro aqui, ó. Eu gosto desse carro. Olha como é que tá seu carro. Ele que quebrou, tá? Não, ele é ligeiro. Ele que quebrou. Não, não. Para, para, para. Eu não vou... Você não vai pesar aquele botão, não. Pera aí, pera aí. Só a gente vai voar. Meu Deus. Não, 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 não. Não mete o louco, não, velho. A gente vai morrer, na moral. Tá com gelo aqui, velho. Não dá pra frear, velho. Eu tentei. Não dá pra frear, velho. Na moral, vai dar ruim. Vai dar ruim se você apertar essa merda, velho. Ele já bateu seu carro várias vezes. Eu vim atrás aqui e mandava ele sair, velho. Vai dar ruim se eu tô falando, mano. Meu Deus, velho. Não, eu só acho que é na reta, mano. Tá de boa. Para, para de apertar. Para de apertar, mano. Para de apertar o nitro, velho. Para, para, porra. Tem polícia na frente. É muita neve, mano. Esse carro a frear é louco, velho. Dá, dá. Eu tô ligado. Mano, não faz isso, sua mula. Meu Deus, mano. Olha aí o que ele fez com o seu carro, mano. Eu nem olhava, mano. Vamos embora, vamos embora. Aqui você vai botar na conta dele, mano. É, seu filho, né, mano. Olha a polícia pegando os caras ali já. Vai, 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 vai. Eu vou ter que apertar o turbo para subir, hein. Não, não. Mete o louco, não. Vai, louco. Empurra. O cara não está conseguindo subir, mano. Ele quebrou o carro. Meu Deus do céu, mano. Não, sai. Sai do carro. Sai do carro, mano. Olha a meta que você fez, mano. Sai, sai, sai. Olha, coisa dele. Coisa dele. Ele que fez essa merda. Ah, velho. Na moral. Ele que fez. Ele que fez. Pode coisar. Foi ele, foi ele, foi ele. Falei para não apertar o nitro, velho. Joga da ponte, pô. Manda pagar, manda... Mano, é teu filho ou não é esse aqui, velho? Não, isso aí nem nada é meu, não, filho. Ele vai ser passado, velho. Manda ele pagar, manda ele pagar, manda ele pagar. O Samu, que é o concerto da VTR dele ali, ó. Não, ele paga tudo, ele paga tudo. Vê quanto que vai ficar, ele paga isso tudo. Não é mais, não? É 100 mil, é 100 mil, é 100 mil. Pode cobrar dele 100 mil aí. É 100 mil, cara. Deixa ele se virar lá, mano. É homem que se resolve, tiozão. Já volta. Falei para não apertar, mano. Ele quebrou o carro todo, velho. Eu avisei, eu avisei. Uma vez já não. O cara, brincadeira com o seu carro, hein, mano. Aí é foda, hein, velho. É moral, velho. Mano, a parada é tudo... Toda vez que você vê o carro dele, mano, você destrói o carro dele, tio. Não, destrói o carro dele, cacete. Eu vou receber o salário dele por um ano, velho. É, exatamente, exatamente. Aqui tá isso aí, tá ligado? Quanto que ele vai ganhar aí? Cara, por ser um cabaço, ele vai ganhar mil reais, mano. Porra, então eu não vou ter que fazer... Ah, enfim. Calma aí. Calma aí, velho. Calma, eu não sei quanto que é ainda, não. Eu não sei quanto que é. Não, eu vou passar ele aqui, velho. Não, não. Eu não sei quanto que é, não. Calma, calma. Calma, calma. Focadinho, porra. Ele não sabe dirigir. Ele não sabe fazer porra nenhum, mano. Idiota, idiota, calma. O que que ele deu hoje na lotérica? Que ele deu alguma coisa? Ah, deu que a gente roubou bem, mano. O problema é que esse idiota não roubou a grana, né? Ele ficou sem dinheiro. Você acha que o cara não pode estar por aqui ainda, não? Eu tô achando que ele pode estar olhando pra nós aí. Tem quanto tempo que essa van tá aqui? Não, porque tipo assim, a gente saiu daqui agorinha e não tava, não. Não, não. Chegou, chegou agora. Chegou, né, não. Então, o cara tá por aí, mano. Ele não pode pegar, ele sumiu. Oxi. Ele sumiu na casa, caramba. Como que ele sumiu, mano? Ah, então ele deve ter corrido por aí, mano. Tá metendo no louco. Ó, tem uma Urus ali. O cara deve estar por aí, se tá metendo no louco, mano. Cadê, cadê? Por que que o cara ia chegar aqui do nada e deixar um negócio de correio aqui, mano? Deixa eu ficar por aqui mesmo, antes que eu saia dali, né? E a polícia tenta me pegar, tá ligado? Não sou burro também, não. Calma aí. Galo, é o seguinte, mano. A gente vai dar uma saída rapidinho daqui a pouco. Vou comprar um carro novo, mano. Ah, vai ter que ter uma motinha top, mano. Vou pegar um carro top, tio. O carrinho top, fica aí que vocês vão ver, mano. A última pessoa que eu vi aqui perto era o cara da Urus. A Urus ainda tá aqui. Mas o cara da Urus não ia vim de Sedex. É, exatamente, exatamente. Se ele tava com a Urus, como que ele ia dirigir? O que que tem aqui dentro? Tem nada, tem nada, ó. Tem nada aqui dentro, pá. Sei lá, mano. Vai aqui, né? Vai que ele chegou com um monte de gente aí. Sei lá, vê aí. Vê aí, vê aí que eu tenho que dar uma olhada, velho. Vou dar uma olhada aqui pela frente. Mano, você faz pontes nesse carro? Ué, trouxe pra você, né? Vai carregar o bagulho nele. Olha, vai passear com ele, pô. Vai passear, mano. Boa, boa, boa. E, ô, valentão. Caralho, derrubando toda a favela, velho. Como é que eu vou dar uma olhada aqui pra ver se eu posso... Caralho, cara idiota, mano. Cadê, cadê? Tem não, tem não. Já era. Sumiu, sumiu o trouxa, mano. O trouxa sumiu, mano. É o seguinte. Vamos lá embaixo, lá na loja, lá. Eu vou pegar um carrinho novo, velho. Aquele carrinho, vocês vão falar assim, cara, que carro, mano. Mas eu tenho que pegar ele, tá ligado? Tem um cara lá, no bar, lá na ilha, não, será? Tá com chapéuzinho lá, não sei o que. Não, é carro de moto, tá ligado. Ah, uma hora o outro cara vai pegar esse carro de novo. Ou algum mamador, alguma coisa aí, um trouxa que consegue me ajudar aí, não? Tá, onde? Eu tenho que ir ali na loja de carro. Só vou pegar um carrinho lá. Só que alguém tem que voltar com a minha moto. Senão vai ficar pra trás, entendeu? Bora lá. É um carro importado ali. Deixa eu trocar a roupa aqui. Cadê, cadê, cadê? Bora, bora, bora. Tem um cara aqui que diz que depois tinha que trocar uma letra. O senhor cantou não, tio. Cadê, cadê, cadê? Desce aí. Desce aí. Fala com ele que eu troco a letra X aqui, que ele me dá de volta. Chegou um carro aí, chegou um carro aí. Cadê, trouxa? Vai demorar mais aí? Aqui na principal, doido. Que principal, mano? Aqui é embaixo. Você sabe que a nossa saída é aqui embaixo, caralho. Que depois quer falar contigo. Quem é esse cara, mano? Nem conheço. Olha esse idiota que quebrou tudo. É aquele... Bora, 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 bora. Qual que é o vulgo do cara? Aposto que é a Jamaica. Vai quebrar minha moto não, isso não te mata porrada, hein, caralho. Vou não, vou não. Já falou contigo. Vai é P1. Ele falou que o cara é P1 da polícia aí, ó. Já marca. Não, foi eu sou P1, caralho. Ah, você é P1. Vamos ver, vamos ver. Como é que ninguém veja nós aqui. Tá ligado que a polícia fica de olho ali, né? É, eu tô ligado. Você tá ligado, né? Que ele sabe que a gente entra por ali, pá. Só que... É o seguinte, mano. Dá pra aproveitar que a gente tá aqui? Já vamos verificar uma parada aí rapidinho. Esse aqui é o próximo ponto. Esse aqui é o próximo ponto, tá entendendo? Próximo banho. Cadê, cadê? Entra aí, entra aí, entra aí. Bora aí, bora aí. Finge que tá sacando dinheiro aí, alguma coisa. Que que é? Não tem metal aí não, né? Cara, tô cheio de moeda aqui, mano. Aquela de 1 centavo. Será que dá ruim? Vai, vai. Vamos passar junto aqui pra não dar ruim. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem que ser por aqui. Aqui, 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 aqui. Vem, 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 vem. Rápido, rápido. Corre, mano. Bora, bora, bora. Ai, ai. Caralho, que porta é essa? Não vai, velho. Vai, caralho. Vamos pro outro lado. Nossa, tá gordo, hein, mano. Vamos por aí. Vamos por aqui, 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 aqui. Ó, tinha que ver, mano. Coloca um... Caralho. ...pra fazer aviãozinho também, entendeu? Aí, se você conseguir alguém de confiança... Cadê, cadê? Eu já entrei aqui por trouxa ali. Eu acho que tem várias colher, não tinha? Cuidado, cuidado. Entra não, entra não. A polícia vai passar aqui e vai querer pegar nós. Fica esperto, tá? Vamos embora. Vamos embora. Cara, toda hora eu fico ouvindo sirene aqui, mano. Bora, gás. Vamos embora. Vamos comprar parada, mano. Toda hora que eu tô ouvindo sirene, é só eu ou você também tá ouvindo? Não, eu tô ouvindo não. Toda hora que eu fico... Olha aí, ó. É o tremzinho, ó. É o tremzinho. É o trem, mano, que faz isso? É, aquele trem lá. Que trem idiota, velho. Não, é? Pô, eu nunca vi trem. Trem policial agora também, velho. Opa. Dá o papo vocês dois. Vão trabalhar seus filhos da mãe vagabundo. Esse cara vai vir atrás, tá ligado, né? Eu tava precisando de uma opacidade. Que que é? Uma moda falou? Eu vou pra cidade, só ajuda. Vai, mano. Você é livre, pô. Você não tá amarrado, não, velho. Não, não. É que não vai ficar ninguém aqui no bagulho. Ah, mas não tá ninguém mesmo? Tá... O pessoal tá de greve, pô. Eita, porra. Cara, achei que era o cara, mano. Eu também achei. Cadê, 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 cadê? Deixa eu pegar aqui. Vai, meu carrinho. Vou pegar meu carro novo. Então, esse carro aqui é o seguinte. Eu não sei onde que vende lustre pra ele, velho. Que é carro importado, tá ligado? Aí, comprei, mano. Majado? Já comprei, já botei ali. Só tem que esperar assinar aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar aqui a parada aqui pro cara. Safe, safe, mano. Bom dia, mano. Pela calça aí, mano. Bom dia, bom dia, irmão. Tá querendo comprar um carro aí? Eu tô, eu tô. Tem que fazer assinatura ali primeiro e pagar a taxa, velho. Tem mesmo? Tem, velho. Tem uma taxa de 3 mil ali, velho. Para de rir, caralho. Pagou ali, irmão? Tem porra aqui nenhuma, não. Não, não, não. Você tem que assinar aqui e pagar a taxa de 3 mil aqui, porra. A gente comprou o sabedocimento aqui. Tem estoque, mano. Tem, tem estoque. Tem estoque de um monte de coisa aí, caralho. Só pagar aí que eu vou te dar um catálogo novo. Tá querendo não? Catálogo novo? Ah, digi. Você tá zoando, porra. Que zoando, porra? Tem que pagar ali, Zé. Ele acabou de pegar um carro, porra. Tem que pagar nada não. Ah, então você vai ficar com o catálogo antigo aí. Deixa ele aí, então. Tá de boa. O cara acabou de pegar um carro, caralho. Cara mesmo? Esse idiota fica rindo igual um idiota, mano. Fica rindo igual um idiota, porra. O cara viu, ouviu você rindo aí. Parece um cavalo. Beleza. Cadê, cadê? Ué, mano, eu achava que eu ia pegar o carro aqui, mano. Cadê? É aqui, não? É pegar lá, pera. Porra, pra que eu te trouxe, então? Achei que ia pegar o carro aqui, velho. O cara entrega lá na porra da garagem. Não, é verdade. Meu Deus do céu, velho. Tem medo, tem medo? Olha aquele carro ali, aquele carro ali, aquele carro ali. Caralho, tá sem as rodas? Não, tá com rodas lá. Vai tentar, vai tentar. Vai tentar passar de perto? Bora, bora. mano cuidado que pode ser enrascado e sair de polícia também vamos embora cuidado vai que a polícia tá olhando aí tá ligado achou o carrinho aí você vai pegar e já era tio vai tomar o bote carrinho doido tio carrinho importado importado o carro mano cadê 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 deixa eu guardar o pessoal já tá vendo agora que é eu vou tirar o carro aqui cadê cadê meu carro aí caralho cara tá ligado aí o carrão do cara tá abandonado aqui que que tá abandonado tá aqui do lado da praça secundária não tô ligado é um camaro preto é só que tá trancado né caralho daqui dá para lacrar aí tô ligado tô ligado mano vou lá carangar os caras do twitter cadê como é que é a você abriu já não já me abriu cara idiota ele quebrou o idiota batendo no carro vai mano se trouxe abrir não aí nossa olha isso aqui velho olha esse carro nossa muito rebaixado velho olha isso que isso mano vai tentar pegar esse camaro aí eu vou voltar lá e pegar a chave para tentar pegar esse que é só bom aí vem os caras do desmancho ontem lá na fazela mas não deu que a polícia tava querendo invadir não tinha até ele sabe onde que é e os caras irmão meteu louco não vou ver onde tem uma casa livre ali para gente fazer essa parada onde cês tão atrás do banco da praça vai fazer o que aí tô vendo se eu acho alguém para nós meter o bote pega o carro fi desmanchar essa porra da dinheiro agora velho eu preciso de chave ué tem lá na vavela mano não sei mas não dá para mim pegar quando eu tô a pé pô eu já tenho o número de deus velho não tem não tem não cês sabe onde que é o negócio para onde que é tá ligado mas eu não sei mexer nas peças tá ligado eu acho que ele vai levar o carro lá para dar uma mexidinha rapidão mamador a gente tá olhando aqui não tem ninguém mano dá para você pegar esse carro velho se ele tiver ele deve tá tô ver não tem não tem como ter alguém que chegou um cara de moto acho que é ela ela chegou de moto lá tomara mano que eu estou parado lá no meio da rua é o que está em cima da ponte é o cabeção do carai toca a cabeça na frente da câmara eu tô no calma aí calma aí meu amigo joga para a direita você não acha melhor não mano joga dentro da construção deixa eu ver é melhor na construção bota lá que a gente pega a chave jogar do carro para a direita teria sido bem melhor você não é uma dor é burro ela ficando passando lá da mó pita velho que tá roubando mano que que ele tá botando a construção ainda vai vir aqui para trás não é que que burro vai nossa aquele carro ele dá para dar uma grana velho vai 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 tem carro atrás de nós não acho que tá indo aí na direção então cara acho que a sirene aqui ou é esse trem do carai velho não não mas é sirene mesmo entendi 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 tô vendo mamadão empurra ali na boca aí não sei pego ggg já tá indo a moto na sua direção aí mamadão cuidado hein é uma cg é uma cg carai mas se não tiver alguém verificando aquela carro para ser um whisky cara tá no lugar muito bom vai cara mas ele é muito burro viu meu Deus não burra é o nome dele é o que que tá fazendo ele tá fazendo agora meu Deus tá fazendo merda tá fazendo merda tá vendo que tá fazendo merda que que é o banco atrás do carro e ele tá empurrando o banco tem uma tem polícia tem que eu não tô vendo o banco tem polícia 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 sai daí dois motos dois motos dois motos sai de pé da moto sai de pé do carro sai 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 de pé do carro dá para empurrar dá para empurrar tirou ela ela é ela tá indo para garagem lá as duas dois carros as duas motos quer dizer calma que eu dei traída na polícia tá voltando calma pode ficar de boa fica de boa não empurra ainda não deixa o carro aí senão ela vai embora que ele aprendeu o carro alguma coisa fica aí você quer empurrando aí mano acho que dá pra empurrar mais um pouco aí o carro em povo com o que eles estão indo pela rua da concessionária pode eu fudeu calma nossa sei lá tô de boa tô de boa passou um pessoal passou a força aqui agora vai se quiser empurrar o carro aí calma não 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 pera pera que ela tá aqui para 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 Ela tá parada no sinal lá da praça. Cadê, 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 cadê? Vamos embora, vamos embora. Tá aí, tá aí o carro aí atrás aí. Cadê que eu vou voltar aí? Fica aí, fica aí. Escondemos, escondemos, escondemos. Tá, tá. Deu bom, deu bom. O carro azul sou eu aqui perto da conta. Vou deixar esse carro paradão aqui, ó. Calma aí, mas tem que... Não, aqui não dá. Abrimos, 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 abrimos. Conseguiu, conseguiu abrir? Conseguimos abrir. Conseguiu, conseguiu. Calma, calma, calma. Que que... Calma aí, calma aí, calma aí que eu tô indo. Vai pra fora. Tá, vem, vem. Cadê, cadê? Conseguiu pegar o carro ali. Tem uma coisa no porta-mala, alguma coisa? Vem, vem. Tô indo pra favela. Tem uma coisa no porta-mala? Nada, não porta-mala. Nada, nada. Vamos fazer o seguinte, vai levar na parte de baixo da favela. Não vai levar esse carro lá dentro, hein. Tá, 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 tá. Parte de baixo. Tem um carro passando ali na frente. Um carro azul, hein. Azul sou eu. Azul sou eu. Tá, 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 tá. Calma, calma, calma que a gente vai sair também. Vai no local safe que eu vou te seguir, ô de branco. Vai, vai, vai. Chega aí, cara. Chega aí, chega aí. Vamos atropelar? Vocês estão aonde? Vamos, 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 vamos. Tem que andar pra frente aí pra me seguir. Vai, debaixo da favela lá, daquela entradinha que a gente fica, tá ligado? Cadê o mamador? Cadê você, cadê você? Caralho, mas esse idiota de Mustang aí vai chamar muita atenção, velho. Vem, 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 vem. Relaxa, relaxa, eu vou pelo trilho, eu vou pelo trilho, calma, vem. Tá, tá, tá de boa, tá de boa, vai indo. Vou passar atrás do hospital. Cadê, cadê, tá de boa. Tá por baixo. Muita esperança que tá me tirando, hein. Esperta aí, velho. Pode ser abordado não com esse carro, hein. E eles podem ter rastreador, e agora, velho? Não quer deixar em algum lugar. Não, não tem rastreador. Ó, acabei de ver o carro da Civil, hein, mano. Posso tomar a Civil para... Estranha esse carro aí. Para aí, pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Não leva na direção da favela. Aqui tá lindo. Não, mano, precisa vir reto aqui, precisa... Volta, volta, volta. Precisa vir reto aqui. Cadê o cara, cadê os caras, cadê os caras? A gente tá num antigo hospital atrás. A gente tá no futuro. É vocês de Voyage, né? É, eu, eu, eu. Faz o seguinte, faz o seguinte. Tá ligado? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Esconde isso, esconde aí no canto e vaza, mano. Deixa aí um tempinho. Cadê, cadê? Cadê onde vocês estão? Cadê, cadê? Cadê, cadê onde vocês estão? Tiro, esse tiro, perto da... Eu também escutei, mano. Eu escutei, eu escutei, tira, eu escutei, tira. Vindo o trem aqui eu tiro na direita. Que susto, cara. Tá tiro. Vaza, 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 tiro. Mete o pé, mete o pé. Deixa o... Deixa o carro, deixa o carro. Tá, porra, tá dando um tiro. Será que é na favela? Ó, mano. Ó, quando eu tava saindo da favela, tava tendo uns tiros lá em cima da favela. Tá tendo muita fuga pra lá, os moradores, sei lá, tão vindo pra lá, velho. Tá, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos passar lá de boa, vamos passar lá de boa, ver o que tá acontecendo nesses tiros. A agulha era nós dar uma recompensa pra quem pegar alguém que fugiu pra favela, mano. Deixou o carro lá? Deixamos, deixamos. Tá, tá. Hum, pegaram o cara ali, pegaram o cara ali na frente ali. Foi por isso, foi por isso ali, ó. Meteram o bala ali na frente ali. Caralho. Calma, calma, calma. Calma que a gente vai desmanchar. Duas ocorres atrás aí, eu acho. É, calma. Vambora, vambora aqui. Vão subindo aqui, vão subindo aqui. Vão direto, vão direto. Cadê? É o seguinte, você tem o contato do cara do carro lá? Ó, o dono da mecânica, eu vou falar com ele. Só que ele não tá me respondendo. Pô, aí só ele? Só que mexe com isso, mano? Pegou, pegou, pegou aqui, velho. Tá quebrada, tá quebrada, velho. Que merda, velho. Bora consertar agora, consertar. Mas e que tá, velho? Como é que a gente vai desmanchar? A gente não conseguiu desmanchar essa porra desse carro? Que desgrama, velho. Guys, a gente não vai conseguir desmanchar porque não tem ninguém pra desmanchar, velho. O que que é? Vai consertar, 4 mil pra consertar, mas não usar é osso, hein, mano. Prejuízo. É, então. Calma, calma. Deixa ali, ninguém vai pegar ainda. Falando nisso, né? Deixa eu botar aqui. Vou lá em cima lá que tá tendo um carrão lá. Vou dar uma olhada, mano. Tá aí, pegamos um carrinho novo. Deixa essa porra trancada aí. E esse caminhão do Sedex tá aqui, velho? Tá aí ainda, tá vendo? O Sedex tá aí ainda, mano. Não precisa ficar de perto do carro, não. Vambora, vambora, vambora aqui, velho. Vamos trocar de roupa rapidinho e já volto. E aí? Quer saber que vocês foram quase roubados aqui no bar aqui? Opa. O baú tá supondo pra fora. Não, acho que foi o outro cozinheiro, o Billy. Então vambora. Entendi, entendi. Mas você sabe mais ou menos como é que é o cara que tentou roubar? Não, não. Se quiser eu posso mudar as vendas pra ele aqui e te responder. Não, tá de boa, tá de boa. Tem alguma coisa pronta aí? Uma comida, uma água aí? Alguma coisa, né, mano? Opa, tem sim. Tem veículo. Arruma umas duas bebidinhas e uma comida aí. Comprar pra quê? Né, comprar pra quê? Aí, uma carinha assada é boa. E a bebida? Pode pegar, pega aí. O cara vai pegar a bebida lá no carro lá, mano. Tá doido, mano? Cara, tô com fome do caralho. Mano, o vídeo de hoje vai ficar pequeno. Tá meio, meio, mais ou menos, né? Não aconteceu muita coisa hoje não, velho. Não tem o que fazer. Às vezes o vídeo fica bom, às vezes o vídeo fica ruim, mano. É normal. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui atrás aqui do freezer. Ó, os caras tem até um carrinho de freezer aqui, velho. Ô, louco, mano. Eita, porra. Ih, caralho. Nada contra não, hein, mano. Ó, lingerie, mano. Tamo descobrindo as coisas aí, tio. Vamos pegar aqui um... Cadê? 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 Vamos pegar aqui um refrizinho aqui. Eu vou... Calma, eu vou pegar um energético. De boa. Tranquilo, irmão. Tranquilo. Eu peguei aqui. Pede, pede pra ele deixar você pegar água lá no carro lá dele, lá e dá uma olhada no que tem lá. Só olha e não fala nada, não. Só dá uma olhada lá no que tem no freezer. Só olha, só olha e dá calma pra você ver aqui. Olha o que ele botou no freezer lá do carro dele. Caralho, osso, mano. Chegou a vez? Chegou? Não, tem um monte de coisa ali. Só achei que tem uma lingerie no meio, mas tá suave. Tem o quê no meio? Tem uma lingerie. Do nada, velho. Um monte de comida, do meio tem uma lingerie, velho. Nada contra não. Sim, nada contra, porra. Que que é, irmão? Nada contra, mas nada pra lá. Cara, se você ficar lá em cima, aqui na frente, você vai ficar nos dois lugares. Você consegue? É, eu posso pegar, mano. Consegue pegar, mano? Pegar o quê? Tá fazendo dedo pra mim, irmão? Tá fazendo dedo ainda pra mim, caralho? Ah, não, mano. A cara tem uma lingerie. Ah, lá e cima, de boa, mano. Pode crer, pode crer. Vai lá. Deixa o cara, porra. Ele tá usando no inverno, tá ligado? Deixou no freezer já, mano. Caralho, cada um, mano. É que eu tô com febre, porra. É, é sua lingerie? Não, não, não. Ué, foi você que acabou de falar. Eu que tô com febre, ué. É, isso aí não é minha, não. É não, né, mano? É seu, é seu. Eu sabia, mano. Alguém acessou aqui o live e botou pra botar a culpa num cara, velho. É seu, pode crer, velho. Nada contra não, mano. Pode usar, porra. Aqui ninguém é contra não, velho. Todo mundo dá favor aí, tá ligado? Exatamente. Tem um pessoal que até se você emprestar, usa também, ainda não mal. Eu não, sai fora, tá maluco, mano? Oxi. Não se der pra cima de mim, não, mano. Pode ir porra. Isso aí é coisa de Snyder, tá ligado? Mano de óbvio, que esse bagulho aí, mano. Tá, desce ou não? Joga pra mim, não? Cara, é cada um, o cara fica a mesma volta, velho. Ué, na real, é agora que dá dinheiro, com um monte de gente na rua, velho. Bora, 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 bora. Mas a parada é o seguinte, a gente tá cheio de... Ih, chegou dois caras, mano. Eu vou dar uma bicuda, calma aí, velho. E esse monte de cara chegando, mano. Cara, é o seguinte, a gente vai pra rua, mano. Vamos pra rua, vamos pra rua. Cadê, cadê? A gente vai fazer o negócio lá na rua? Vender as paradas, porra. Tá cheio de produto lá, mano. E tem que pegar dinheiro, velho. É, então, e o bolo tá lotado, né? É bom que faz o bolo. Exato, exato, exato. Agora que é a hora, mano. Cadê, cadê? Faz a parada aí logo que tem que fazer. E vão na rua ali, vender os negócinhos. Tá muito cheio lá, tem que desfazer isso aí. Lógico que eu não vou vender, eu vou ficar só olhando esses trouxas e vendendo, né? Eu não sou besta, tisão. Eu sou um chefe, caralho. Sou trouxa do caralho. Tá todo mundo aqui? Todo mundo aqui? Acho que sim. Todo mundo pegou os produtos, os locais já, certinho? O meu tá aqui, tudo certinho. Tá, lógico que ninguém vai entregar no mesmo lugar, né? Porque isso aí, o cara vai pegar pro mesmo cara, tá ligado? Mas, vambora, vambora. Vamos descer por aqui e cada um vai pro seu lado aí. Vambora, vambora. Os caras tão achando que eu tô com o produto, guys. Eu vou te avisar quando o bagulho dá ruim, tá ligado? Avisou, deu ruim, avisa. Demorou, demorou, demorou. Vai, vai. Passa na frente. O que é isso, porra? Oxi. Porra, o cara comprou carteira com essa porra, vai. Você me fechou, caralho. Caralho, velho. Olha os caras da moto, olha os caras da moto. Eu vou só seguir neles aqui devagarzinho. Mano, por que esses caras tão passando pelo trilho do trem? Valeu aí, boa sorte pra vocês, né? Eu vou na minha aqui. Vambora, vambora. Tem que vender tudo, tem que vender tudo, hein, mano. Caralho, os caras do trilho ali, mano. Por que vocês tão passando pelo trilho, caralho? Cadê os caras, cadê os caras, mano? Eu vou junto com os caras, que eu não tenho nada pra entregar. Os caras tão achando que eu tô entregando, tá ligado, velho? Só tô falando pra eles entregar, mano. Cadê aqueles caras que tão com dois? Vocês podem entregar onde? Balando, o cara aqui tá comprando de roda, mano. Tem uns 10 tablet aqui, um em cima do outro. Meu Deus do céu, velho. Todo mundo clonou as placas, hein? Pois eu não. Eu não. Não adianta com nada aqui, mano. Tô safe, tô safe. Ninguém para a CG, não, velho. Tá de boa. Os caras que tá achando, tá ligado? Eu vou começar a mentir, galera. Eu vou começar a falar. Os caras, tô vendendo pra caralho aqui. Abre de expulso. Eu quero que os caras vendam tudo rápido, mano. Esse trouxa querendo me roubar, você lhe vai. Aí, caralho. Vendi 10 aqui já, hein, tio. Então, mano. Deixa eu passar a visão de cima aqui. Chegou o pato do cara aqui. Traga tudo de preto. Capacete os caralho na 4 aqui. Tava querendo falar com frente aí, mano. Tá ligado? Ah, manda chupar uma roda. Tá tendo louco. Manda aí voltar depois, hein, tá ligado? Tá tranquilo, hein, mano. Eu vendi mais aqui. Vocês estão de boa aí? Tranquilo, hein? Entreguei uma já. Já entreguei a segunda aqui. Eu tô dando sorte. É tudo aqui perto. Nossa, eu tô aqui pra ele. Ah, minha tem um monte. Ah, caralho. Minha tá pertinho também. Tira da pobre. Os caras estão acreditando, mano. Só estão andando aqui de boa, tá ligado? Então, pra mim, não tá mostrando, não. Ué, você tá vendendo sem pegar dinheiro, pô? Ah, mula. Não, não, calma, é que eu não... É, eu também vim de 2, 3, 6 mil. Ué, você tá dando minha droga e não tá conferindo a grana? Você vai sair... Tá metendo no nó. Eu fiz 3 entregas. Deu 2 e pouco aqui. Não, deu 4 e pouco, 2. 1, 6 mil. Quase 5. Caralho, vocês têm que aprender comigo. Tem que ser de CG, então, velho. Não tem como, não. Eu entreguei 3, mas eu tô com 10 e 500 aqui. Deve ser a CG, os caras ficam com pena. Cara, é o seguinte, antes de acabar o vídeo, mano, dos caras que estão vendendo, aí estão achando que eu tô vendendo. Tem um monte de cara aqui na favela, mano. Deixa eu ver aqui essa parada, mano. Carro blindado, é uns carros nada a ver, mano. Eu vou chegar com a usa ali e vou botar na cara dele já daqui a pouco, velho. Deixa eu ver aqui. Ixi, quem que é a CG vermelha que tá aqui, mano? Caída. Quem que é aonde? Aqui, na... Perto da minha moto, ele tem uma CG vermelha caída. Ah, deve ser a minha, pô. Cadê os caras? Então, os caras estão aqui no campo, mano. Coloca aqui pra começar a questão. Tô indo aí, tô indo aí. Porra, um monte de gente aí, caralho. É de mais? Deixa eu dar uma olhada quem é que tá ligado. Esse homem rapidinho, antes de acabar o vídeo. Vocês vão vender ainda, mano. Que porra é essa, mano? Eu tô comendo de terror, até acabar aqui. Eu já concluí, já. Até acabar aqui. Eu já concluí, vem de porra nenhuma. Deixa eu ver quem é esses trouxos aqui do caralho. Dá o papo. Você fica à frente aí, Trio. Dá o papo aí. O negócio é o seguinte, mas é conhecida aí como você sou. Quem é isso aí, ó? Pode falar, pode falar. Nós, é nós que tá, pô. Ah, tá. Então, nós é conhecida aí na cidade aí como os açougueiros. Só que nós não mexe com carne, não. Entendi. Nós mexe com umas latas aí, tá ligado? Entendi. Porra, então você é os caras lá do carro. Isso, isso. A gente tava já querendo aí, mano, fazer umas paradas, tá ligado? É, nós teve aí ontem. A Inés veio hoje aí de novo. Entendi, entendi. Mas como é que a gente faz aí pra te entregar uns carros? Então, vamos fazer uma Jeep aí. Que aí, quando todo mundo consegue se comunicar aí, quem tiver por aí vai fazer o serviço. Aí, vai fazer o seguinte. Eu acho o carro, eu te dou um toque, você pega e depois você me dá o dinheiro? Isso, isso. Tem tabela de preço dos carros, alguma coisa ou não, né? Então, a gente tem que ver qual que é as peças que a gente vai conseguir utilizar, né? Entendi, entendi. A gente vai pegar uns carros ali embaixo já, então, daqui a pouco. Cadê? Vamos fazer uma Jeep aí, então já mexe isso daí, então. Faz aí pra gente ver. Fala uma coisa pra mim, rapaziada. Vocês pagam mais por carro da concessionária, mais caro? Bitcoins? Como que funciona o carro de bitcoins? Pra gente ter uma noção. Os carros da concessionária aí, a gente vai conseguir vender as peças mais caras. Entendido, mas os outros, vocês pegam também. Sim, pega também. Mas é... Era os carros da simulante mesmo? Hum. É, tem carro que... Não tem como tirar as peças, tá ligado? Tipo, tem um cadeado mesmo, entendeu? Ué, mas que porra de carro é essa? Mas não, é um carro... É desvalorizado, tá ligado? Tá, mas dá o papo do carro, mano, pra gente não pegar o carro. É, mas a gente não tem a noção ainda de tudo pode, tá ligado? Alguns que a gente sabe, a URUS... Maverick... Maverick... Pagani... E a Pagani? É... Bora também, eu acho. Mustang também não dá dinheiro não? Tá, mas esses carros aí só não dá concessionária, não? É... Então, mas aí vem o cadeado lá no motor, lá não tem como fazer nada. Porra, não adianta aí nada então, caralho. Mas qual é um carro que dá dinheiro? Os carros mais picos, a gente vê, é o que não dá dinheiro, não dá pra entender então, caralho. Bugatti, vocês não desmancham não, mano? Não, tem bugatti. A gente pode ir ver, mano. Ah, tá metendo louco se desmanche, velho. Bando de trouxa do caralho, mascarada ainda, velho. Ah, se enferrar, velho. Ó o seguinte, cara, vou terminar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha. Valeu, falou, até o próximo vídeo, mano. Não tem o que fazer não, tiozão. Vou pegar carro pra idiota, mano. Fô. Tchau, tchau.